Hey guys, é o Zegoenho, aqui é o Renato Macena da English Experience, e hoje eu trouxe mais um phrasal verb. Você conhece o phrasal verb, get on well with, get on well with? Então se você não conhece e quer descobrir, acompanha o vídeo até o final. So, check it out! Então o phrasal verb, get on well with, significa se dar bem. É quando você se dá bem com alguém, sabe? Você gosta da pessoa, você se dá bem com aquela pessoa. Então a aplicação é uma frase, I get on well with her sister, I get on well with her sister. Eu me tô bem com a irmã dela. Então esse foi o phrasal verb de hoje, eu espero que você tenha gostado e já deixa seu joinha aqui no vídeo, ok? See you!